Olá galera, mais uma vez o colecionador Pizzaiolo está na área e hoje trazendo galera uma variedade de moedas Moedas de vários países diferentes Temos aqui um dólar com a estátua da liberdade Muito lindo aqui, muito top de linha Deixa eu pegar aqui pra você Ver mais aqui Um dólar aqui, bem novinho aqui Aqui ainda está Aí tem esses Esses quartos Dólar aqui, né A gente tem muita Muita moeda aqui Do real Tem moeda de Do dólar, tem moeda de vários países Euro Moeda antiga Do cruzeiro aqui Ó, 1900 e Noventa e três 1993 Moeda da fauna brasileira Que é os Papagaio É isso aí galera Tem uma variedade de grandes moedas Não vai dar pra falar de todas Senão o vídeo fica grandão demais E você não assiste Aí pra você assistir A gente faz um vídeozinho curtinho Aqui com a variedade de moedas De um real Moedas da olímpica Moedas para olímpica Mascote Moeda do beija-flor A gente tem muita coisa aqui Preparado Muito material aqui É isso aí galera Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Deixe o seu like Deixe o seu like Que ajuda muito Obrigado Obrigado Vamos lá.